Olá a todos, muito boa tarde, um bom início de tarde, são 12 horas e 10 minutos pela nossa emissora a Band Amazonas, a mais popular do nosso querido estado. Eu quero desejar a todos um bom início de tarde, a você que nos acompanha na capital do estado, a você de Manaus, nos quatro cantos da cidade, a você também, amigo telespectador do interior, até onde chega o sinal da emissora mais popular. Olha, sexta-feira, estamos chegando ao final de mais uma semana de trabalho, vem aí o fim de semana de muita folia, de muita alegria, inclusive também, é claro, a Band que tem, que é tradição em cobertura em todo o Brasil, do melhor carnaval aonde tem um bom carnaval nesse país, a Band está presente e na nossa região norte, aqui em Manaus, não será diferente, nós vamos dar também início aí, a emissora vai dar início ao Band Folia e tudo isso nós vamos passar para você também, é claro, que acompanha aqui o programa Exige a Seu Direito. Mas vamos ao que é destaque nesta sexta-feira no nosso programa. Olha, a gente começa pedindo a sua atenção na hora de fazer empréstimo online. A vontade e o desespero para pagar dívidas tira a percepção das vítimas. Se todos prestassem atenção em um detalhe da negociação, não cairiam no golpe. Muito bem, consumidor compra um produto, prazo de garantia seis meses, em menos de 30 dias, deu problema, a empresa não resolveu, ele veio ao programa Exigir Seus Direitos. Aí você vê, pagar mil e cinquenta reais assim do nada, com quatro meses o bicho já está caindo, aí não tem condições, nós temos que dar valor no nosso suor. Os detalhes dessas matérias e outras notícias, você confere no Exija desta sexta-feira, que já está no ar. Muito bem, são doze horas e doze minutos, iniciamos esta sexta-feira no programa, abrindo espaço também para o nosso quadro Procura-se, onde vamos conhecer um pouco da história da dona Rosineide Matos, uma senhora de sessenta e um anos de idade, que sonha em reencontrar sua irmã, Ronilda Matos, de sessenta e um anos. A história, resumidamente, é que as duas, né, que moravam no Pará, nosso querido estado do Pará, ainda na juventude, a sua irmã, que hoje tem cinquenta e nove anos, na época era babá, trabalhava numa casa de família, ela tinha, na época, quatorze anos de idade. Nesse período aí, ela saiu com essa família, foram, se mudaram, e possivelmente tenham vindo para o estado do Amazonas, aqui para Manaus, ou em alguma outra cidade aqui do nosso estado. Então, desde os quatorze anos de idade, na época, que ela não tem nenhuma informação, né, e aí já se vão quarenta e cinco anos de angústia, de esperança, de fé, em reencontrar a sua irmã. Nós vamos conhecer um pouco mais dessa história no nosso quadro Procura-se de hoje. Os detalhes. Senhor, se a minha irmã for viva, e que eu possa um dia ver ela, né, Então, o Senhor envia uma pessoa, como está lhe enviando, né, o Senhor é um anjo do Senhor, e eu creio, né, que vão achar ela em nome de Jesus. Isso é um sonho que eu tenho, né, e antes de morrer, que eu já adoeci, muito de anemia, fiquei na cadeira de roda, né, aí sempre eu ficava pensando nela. Eu ficava dizendo assim, Senhor, eu vou morrer, não vejo mais minha irmã. Não vejo, não vejo mais ela. Mas, quando foi que o médico falou pra mim assim, disse assim, leve essa mulher pra casa, que ela não, ela vai morrer, leve ela pra casa. Aí eu, quando chegou já pro meu filho pegar o carro, pegar um táxi, aí eu falei assim, Senhor... Senhor, se Tu tem um plano na minha vida, verdadeiramente, me dá uma chance de vida, Pai, porque eu ainda não falei pra ninguém que o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva. Eu nunca falei isso pra ninguém, então tô lhe falando, porque Deus me deu a minha vitória, a minha vida, né, e tô falando pra você agora. Graças a Deus, aí eu falei que depois que Ele me desse a minha vida, eu ia pra igreja. E eu tô na igreja. E hoje, quando eu cheguei ontem, meu filho falou, mãe, ligou uma senhora da crítica, eu disse, por quê? De quê? Aí ele disse, atrás da Ronilda, porque a Jéssica mandou pra lá, dizendo que a senhora tinha um desejo de ainda rever a sua irmã. Eu disse, poxa, glória a Deus, porque Tu perdeu essa oportunidade. Aí ele disse, como é que eu ia falar que eu não sabia de nada, né? Aí eu disse, tá bom, então, mas Deus vai botar ela de novo no meu caminho pra me achar a minha irmã. Aí, graças a Deus, Ele me tocou e você veio. Esse é o depoimento emocionado da dona Rosineide Matos Andrade. Ela tem 61 anos de idade e o sonho de reencontrar a irmã Ronilda Matos Andrade. Elas não se veem há mais de 45 anos. Elas têm uma história muito peculiar. Elas são moradoras de Santarém e a senhora disse que na infância vocês moravam próximo do Hotel Tropical. É, do Hotel Tropical nós morávamos. Aí a gente, muito carente mesmo. Ela trabalhava de babá e eu trabalhava de limpeza, né? Sempre, às vezes, a gente trabalhava junto. Aí ela estudava, ela andava assim, bora supor, à distância, pra esse colégio das freiras, que era São Francisco. Aí ela estudava lá e ela ia andando de casa, como daqui desse lugar, né, pro terminal. Longe? Longe, ela ia andando. Eu era mais preguiçosa, né, pra estudar. Mais desinteressada pra estudar, mas ela não. Ela é dois anos mais nova que a senhora? É. Hoje ela tem 59 anos? Sim. Aí ela estudava mesmo. Aí, muitas das vezes, não tinha como ela ir, né, sapato. Uma vez até ela foi descalço, né? Determinada, né? É. Uma vez ela era muito interessada pra estudar. Muito, 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 muito. Aí a senhora disse que justamente essa situação financeira de vocês a levou a trabalhar como babá na casa de uma família. Foi. Aí eu não sei como foi que ela se encontrou com esse pessoal. E a mulher pediu pra ela acompanhar pra ser babá dos filhos dela. Aí a notícia que a gente tem, só no dia que ela saiu de casa. E nunca mais. E aí ela iria trabalhar como babá na casa dessa família que foi embora pra Belém do Pará? Pra Belém. É. E desde então vocês não tiveram? Não. Não. E a sua mãe morreu esperando ela voltar? Foi. E eu não quero morrer sem ver ela, né? Se ela estiver assistindo a gente agora, olhe pra cá, fale com ela. Se ela estiver assistindo, o que a senhora gostaria de falar pra ela? Ai. Eu não sei. É dizer que eu amo. Ela esqueceu, né? Nunca esqueci. Talvez ela pode assim, dizer assim, que não tem mais família. Ronilda, aonde você estiver. Eu estou lhe esperando um dia. Um dia, não sei o qual vai ser esse dia. Mas eu creio que breve nós estamos se abraçando, se vendo. A nossa mãe não teve esse privilégio, mas eu creio que eu vou ter. Em nome de Jesus eu vou ter esse privilégio. Amém. A gente vê que ela é uma mulher de muita fé. Ela acredita, ela tem fé e você aí de casa pode fazer toda a diferença. A gente está buscando informações da dona Ronilda Matos Andrade. Ela que é filha do seu Manuel dos Santos Matos com a dona Angélica Matos Andrade. O casal teve cinco filhos, dentre eles a Ronilda e a dona Rosineide. Eu queria também falar pra Ronilda que hoje, na casa onde você foi embora, a casa que morava disse, mamãe, lá mora uma irmã sua. Então, ela também disse que nunca mais ela voltou lá, né? Nesse endereço, ela não procurou. Ontem mesmo eu ainda liguei pra ela. Aí eu chamo ela de mãezinha. Ela também chamava ela de mãezinha, né? Aí eu disse, mãezinha, e aí? A Ronilda? Aí ela disse, ah, mana, não sei. Muito difícil, eu não sei. A Nete, que é filha dela, né? Falou que ia botar na internet. Mas nunca se interessou, né? E é assim. Então, se você aí de casa conhece a dona Ronilda Matos Andrade, entra em contato com a nossa produção. A gente sabe que a colônia paraense é muito grande aqui na cidade de Manaus. Tem realmente aí um trânsito muito intenso de pessoas indo pra Belém do Pará e vindo de lá também. Então, se alguém conhece a dona Ronilda Matos Andrade, entra em contato com a nossa produção. Porque tudo que a dona Rosineide quer é poder ficar frente a frente com essa irmã e matar a saudade. Poder recuperar o tempo perdido, esses 45 anos de distância. Muito bem, essa é mais uma história da vida real. Eu costumo falar que você pode mudar uma vírgula dentro da frase de um texto de uma vida, mas o enredo, ele sempre é o mesmo. São pessoas que por algum motivo se separou, mas que ficou o amor, ficou a esperança, a fé de poder se encontrar. Portanto, a gente está mostrando aí pra você a foto da Ronilda, se você tem alguma informação. E a gente, no decorrer de todo esse período aqui, dos anos e anos apresentando o Exeja, nós já conseguimos, graças a Deus e com a ajuda dos nossos telespectadores, romper a fronteira do Estado. Nós já conseguimos informações, encontrar pessoas que estavam em São Paulo, em alguma cidade também do Pará, já conseguimos também no nosso querido Estado de Rondônia, inclusive também encontrar pessoas aqui em Manaus, no Estado do Amazonas e, graças a Deus, levar essas pessoas de volta ao anseio da família, ao colo da família, em algum Estado desse país maravilhoso. Então, eu não tenho a mínima dúvida de que com você, acreditando primeiramente em Deus e com a sua ajuda, nós possamos realizar mais um reencontro dentro do programa Exige Seus Direitos. Olha, se dá a foto aí, né, Monteiro? Quero agradecer. E se você tem alguma informação, se você tem alguma informação, por favor, tá aqui os nossos números, entre em contato com a produção do programa para que a gente possa aí, ó, acalmar, acalientar, não é isso? O adoro, o sofrimento dessa senhora que você tá conferindo aí na tela. Essa senhora que hoje tem 61 anos. Na época, ela tinha os seus 16 anos de idade, a sua irmã 14 anos de idade e já se foram aí 45 anos, mais de quatro décadas e nenhuma notícia, nenhuma informação. Mas a gente continua aqui com os nossos números, com a equipe trabalhando. Inclusive, às vezes a gente dá uma notícia maravilhosa, uma notícia boa. Muitas das vezes a notícia não é aquela notícia que a pessoa esperava. Mas a gente sempre procura aqui fazer o nosso papel, o papel social da emissora mais popular do nosso querido Estado. Olha, nós vamos a intervalo comercial, mas antes, Monteiro, fique atento você, telespectador. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, nós vamos mostrar aí um golpe que está tirando a sobriedade, a paciência de pessoas. É o golpe do empréstimo online que acontece na internet. A pessoa está endividada, quer um empréstimo, acha que terá ali facilidades em fazer aquele empréstimo e aí, no final das contas, acaba tendo prejuízo. Portanto, daqui a pouquinho, nós vamos falar mais sobre isso. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho, a gente volta. Carnaval de ofertas paraíba, se jogue na economia. Armário de cozinha, seis portas, só duzentos e noventa e nove à vista. Guarda-roupa, quatro portas e duas gavetas, trezentos e noventa e nove à vista. Caixa amplificada com Bluetooth e entrada USB, doze de sessenta e nove e noventa. Cama Box Casal, essa é exclusiva. Dez sem juros de oitenta e nove e noventa. Geladeira duplex, trezentos e trinta e quatro litros. É o Maconso, em doze de cento e noventa e nove e noventa. Carnaval de ofertas paraíba. Centro São José Manoa Mutirão e Itacoatiara. Oi, gente. Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim. O MEC acaba de lançar o Médio Tech, que vai criar oitenta e duas mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em dois mil e dezessete para as universidades é de mais de sete bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano, já está garantido um investimento de cento e trinta e nove bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação. Esse é o caminho. Ministério da Educação. Governo Federal. Faz Carrefour. A sua é fazer mais economia? É aproveitar milhares de ofertas? Faz da sua. Faz Carrefour. Linguiça Calabresa Sadia, onze e oitenta e nove. Guaraná Baré dos Vitros, dois e noventa e oito. Todos os salgadinhos e pipocas, leve quatro, pague três. Começou o carnaval da economia. Escobes e sessenta e nove ml, um e sessenta e nove. Toda a linha, poppers ou hugs, leve três, pague dois. Todos os pneus em dez vezes sem juros. Ficou a primeira paga pelo cartão Carrefour. Faz a sua, faz Carrefour. Bamba com moderação. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Exige a Seu Direito. Olha, muita chuva na capital do Amazonas, muita chuva em Manaus. Informações aí eu quero agradecer aos nossos telespectadores, pessoas que estão também compartilhando diversas informações através das nossas redes sociais. Mas olha, vamos aí a dica nesse carnaval de ofertas pra você se jogar na economia com o Armazém Paraíba. Aliás, Reinaldo, antes de você falar sobre as ofertas, sobre toda essa campanha, no centro ainda são duas lojas, né? É isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Marcos Sabadini. Boa tarde você que está acompanhando o programa Exerce os Direitos. Sabadini no centro, duas lojas do Armazém Paraíba. Inclusive a loja da Guilherme Moreira fechou para a reforma e assim vamos dar com certeza o melhor conforto a todos os nossos clientes lá no Armazém Paraíba da Guilherme Moreira. Está fechada para a reforma, mas aguarde aí. Vem muito mais conforto por aí e é claro, muito mais facilidades. Agora, deixa eu falar que estamos atendendo o Marcos Sabadini na nossa loja, na Teodoreto Solto, que já foi reformada. Toda aclimatizada, o conforto que você e sua família merece, estamos atendendo agora no Armazém Paraíba da Teodoreto Solto, bem próximo ali à Praça do Relógio. E é bom lembrar também que em todas as lojas do Armazém Paraíba está acontecendo aí o Carnaval de Ofertas. Se jogue na economia! Vamos mostrar o VT das ofertas. Carnaval de Ofertas Paraíba, se jogue na economia! Armário de cozinha, seis portas, só duzentos e noventa e nove à vista. Guarda-roupa, quatro portas e duas gavetas, trezentos e noventa e nove à vista. Caixa amplificada com Bluetooth e entrada USB, doze de sessenta e nove e noventa. Cama Box Casal, essa é exclusiva, dez sem juros de oitenta e nove e noventa. Geladeira duplex, trezentos e trinta e quatro litros. É o Maconso, em doze de cento e noventa e nove e noventa. Carnaval de Ofertas Paraíba, centro São José Manoa Mutirão e Itacoatiara. Todas as nossas lojas, inclusive a loja que abre domingo, o Armazém Paraíba, lá em frente à Feira do Mutirão, o Armazém Paraíba do São José e na principal do Manoa. Nesse feriado, da segunda-feira, todas as lojas de portas abertas e retornaremos novamente na quarta-feira, ao meio-dia. Mais uma vez, o Armazém Paraíba da Guilherme Moreira está fechado para a reforma, para o seu melhor conforto. Nós estamos atendendo na loja da Teodoreto Souto, bem próximo à Praça do Relógio. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Marco e Sabadini. Obrigado, Reinaldo. Boas vendas aí nesse fim de semana. Aproveitando, é claro, esta sexta-feira, doze horas e vinte e sete minutos. Olha, muita atenção aí, porque, mais uma vez, o programa chama, é claro, a nossa produção para tirar sempre dúvidas. Você também que está questionando alguma dúvida que você tenha dentro do Código de Defesa do Consumidor. nós temos esse papel social aqui de tirar suas dúvidas, inclusive também com muitas dicas. Vamos aí a mais uma dica, a dica do dia. Direito a solicitar relatório de ligações. Poucos consumidores sabem, mas o artigo 7 do regulamento do serviço móvel pessoal garante a quem tem celular pré ou pós-pago o direito de solicitar gratuitamente relatório detalhado com as ligações realizadas nos últimos 90 dias. O usuário pode ainda pedir que esse documento seja enviado periodicamente. O prazo para o envio do relatório é de 48 horas a partir da solicitação e deve conter as seguintes informações. Área de registro de origem e destino da chamada, o número da chamada, a data e horário do início da ligação, assim como a sua duração e o valor explicando os casos de variação horária. Muito bem, eu sempre falo que aqui a Band Amazonas é o canal onde você, telespectador, tem voz e vez. A gente também dá dicas diárias para você e a gente abre o espaço aqui no Exige Os Seus Direitos para você falar. Fala, consumidor! O meu nome é Omidio de Araújo Tavares e eu tinha umas dúvidas porque aqui em casa faltou luz e quando voltou a minha televisão queimou. E eu queria saber qual é os meus direitos. Primeira coisa, nesse caso, é importante dizer que o consumidor só vai ter direito ao ressarcimento ou ao reparo pago pela empresa caso ele esteja em situação regular junto à concessionária de energia elétrica. O que isso quer dizer? Se você tiver ligação clandestina na sua casa, o famoso gato, você não vai ter direito a esse ressarcimento. Então, muito importante, você só tem direito ao reparo pago pela empresa ou ao ressarcimento caso a sua situação esteja ok, regular com a concessionária de energia elétrica. Dito isso, verificado que houve esse problema após a queda de energia, o consumidor deve procurar diretamente a concessionária de energia elétrica. A depender da resposta dela, se ela se recusar ou se ela oferecer de imediato, de pronto, o ressarcimento do produto, ele vai ou não procurar um órgão de defesa do consumidor. Então, você procurou a concessionária de energia elétrica e ela se recusou a efetuar a restituição ou reparo do produto. Você deve vir até o órgão de defesa do consumidor, no caso aqui, o PROCON Manaus, munido do seu RG, do seu CPF, original e cópia de contas de energia para comprovar que você tem um vínculo ali com a empresa e de preferência trazer a nota fiscal desse produto. No caso, se você não tiver nota fiscal, por exemplo, você tem uma geladeira que tem ali 10 anos, a nota fiscal já se perdeu e mudanças, enfim. Você não tem mais aquele comprovante de compra, você mesmo, o próprio consumidor, pode levar o aparelho em diversas assistências técnicas, no caso duas ou três a gente recomenda e fazer esse orçamento e trazer até aqui o PROCON. Aqui nós iremos abrir a reclamação para você e buscar o seu direito, buscar a sua restituição ou reparo do seu produto. Muito bem, aqui a gente sempre abre o espaço para que os nossos consumidores também possam falar e assim a gente poder tirar essas dúvidas. Se você também tem alguma dúvida referente aos seus direitos, você pode entrar em contato com a produção do programa, que a equipe vai até você também para conversar pessoalmente. Esse é o nosso trabalho diário aqui do programa Exija Seus Direitos, onde a nossa linha editorial há 20 anos atrás, 20 anos atrás, nunca mudou, que é sempre dar voz e vez à população do Estado e sempre, sempre trabalharmos em cima do Código de Defesa do Consumidor. Olha, falando em Código de Defesa do Consumidor, falando em Direito, a gente chama a sua atenção para você ter muito cuidado na hora de contratar um empréstimo, principalmente se for no sistema online. Olha, você sabe que muita gente aplica vários golpes na internet e aí as pessoas se aproveitam de cada situação. Então nós estamos vivendo aquela questão da crise que o Brasil ficou passando, aquela crise difícil de ter dinheiro, a situação está complicada, o nome do cidadão está no SPC, está no Serasa, mas está em tudo que é lugar, ele não consegue um empréstimo. E aí ele vê na internet uma certa facilidade. Ele clica ali naquela propaganda, ele vê a possibilidade de poder fazer um empréstimo sem consulta serada, sem ter que declarar renda, tudo isso. E ele começa a preencher todo aquele requisito, no final ele recebe ali a mensagem dizendo olha, para finalizar, o seu empréstimo foi aprovado, você só precisa fazer um pequeno depósito para poder ter a liberação desse dinheiro. E por incrível que pareça, muita gente ainda cai nesse golpe. Perde ainda o pouco que tem. Os detalhes na matéria. Muito cuidado na hora que você for contratar um empréstimo, principalmente na modalidade online. A internet esconde muitos perigos. Em nome da crise, estelionatários têm feito muitas vítimas. Um anúncio oferece a facilidade de um empréstimo online sem avalista, apresentando-se como empresas financeiras ou como representantes de agentes de instituições financeiras reconhecidas. Eles pedem todos os dados para o cadastro e logo em seguida informam que o empréstimo foi aprovado. Mas, para a liberação, é preciso finalizar o cadastro através do pagamento de uma pequena taxa. A vítima paga e eles desaparecem. Olha, a principal orientação é você que for buscar um empréstimo, algum contrato bancário ou de outra forma comercial, que seja de preferência à forma presencial. A partir do momento que alguém lhe exige alguma coisa para lhe conceder outra, já desconfie, porque isso tem grande chance de ser fraude. Tem um ditado muito antigo que quando as moedas demais o santo desconfie, então desconfie. Em tempos de crise financeira, com dinheiro curto, tem muita gente fazendo empréstimo para acertar as contas. Para atrair as vítimas, os sites ficaram mais sofisticados, com aparência profissional e pessoal, passando uma falsa ideia de que são treinados para atender quem precisa de um empréstimo. A quadrilha só fecha empréstimos pela internet e para ganhar a confiança das vítimas, usam dados e endereços de instituições legais. O estranho é que o atendente diz que a pessoa que precisa de dinheiro tem que pagar antes de receber. É uma espécie de seguro-fiança. A vontade e o desespero para pagar dívidas tira a percepção das vítimas. Se todos prestassem atenção em um detalhe da negociação, não cairiam no golpe. O corretor se apresenta como representante de uma empresa ligada ao Banco do Brasil, mas na hora de cobrar a taxa para liberar o dinheiro, ele orienta o cliente a fazer o depósito em outro banco. Por isso, é bom ficar atento para não ter que pagar para conseguir a linha de crédito e acabar sem nada no final. Olha, felizmente para o consumidor, infelizmente para os bancos, para os banqueiros, a responsabilidade de fraude bancária dentro ou fora da agência é deles. Então, eles que têm que tomar cuidado, se tiver alguém, algum fraudador, algum subvencionatário usando a bandeira do banco, eles que têm que tomar esse tipo de precaução. Muito bem, a gente sempre faz esse alerta, todo cuidado é pouco, apesar de existir leis que regem as normas de você usar a internet, ainda é uma lei muito recente. Para você ter uma ideia, o Código de Defesa do Consumidor, que já tem, passando as duas técnicas, ainda tem muita gente que tem dúvida. Você imagina pessoas que estão ainda perdidas nas leis dos seus direitos, seus deveres, através também em serviços sendo prestados pela internet. Você sabe que picareta tem em todo lugar, mas tem gente que só espera aquele momento certo para aplicar o golpe. Então, quando você vê que o negócio está muito fácil, é bom você desconfiar. Então, é importante você sempre procurar estar respaldado, procure sempre um advogado, uma pessoa mais esclarecida que conheça. Ligue para a produção do programa, qualquer coisa, qualquer dúvida, para que a gente possa inclusive também lhe auxiliar. Olha, dicas é o que não falta aqui no programa. Um abraço muito especial, meu querido Monteiro. O pessoal lá de Carauari também está com a gente, o Urucará, o pessoal de Urucará. Olha lá, tem uma festa do Divino, que é uma das melhores do interior do estado. E quando estiver mais próximo, a gente também vai mandar um abraço para todo o pessoal aí, o povo querido de Urucará. Se não me falha a memória, o nosso amigo Reinaldo também, ele é lá da terrinha de Urucará. Nosso amigo Monteiro, não é Monteiro? Pintou um afogo, Monteiro? Vai para o Urucará. Olha, deixa eu passar uma dica muito boa para você. Aliás, não é nem eu que vou passar essa dica. ao nosso amigo Valdir Lourenço, porque a dica é muito boa mesmo, principalmente para você que está sofrendo aí de diabetes, você que está sentindo dores de câimbras. Isso tudo pode ser resolvido sim. Atenção a essa dica. Agora é hora de ver cliente hipermemo satisfeito. Dona Dulcirene, conta para nós quais são as coisas simples que a senhora não fazia antes do hipermemo. Sim, pode falar. Eu nem me sentava no chão, eu não me sentava há seis anos, não conseguia me sentar no meu chão. E agora eu me sento, eu me levanto, eu me acoco, eu pinto e bordo. Mas quando se eu me sentasse, eu ia fazer assim, eu podia. Agora não, ó. Maior felicidade, né? Se a gente pudesse se abaixar, pegar uma coisa, eu não podia. Aí eu dizia, vem cá, fulano, vem cá. Filho, pega aqui para mim, minhas compras, eu não podia guardar no meu armário, porque eu não podia me abaixar. Compre o hipermemo que você vai ficar bem, mas ainda, compre, pode comprar. Você vai, ó, ó, levantar e no outro dia não tem dor, hein? Hipermemo, cliente satisfeito, aprovado. Ligue agora e compre o seu hipermemo na promoção. Dois hipermemo por cem reais. Telefone na sua tela, mande um WhatsApp. Nove nove quatro trinta quatro meia quatro meia. Nove nove quatro trinta quatro meia quatro meia. Olha, com uma dica dessa, até a sogra do nosso amigo Ramon está feliz da vida, né? Então, seja você também uma pessoa feliz, diga adeus, essas cãibras, não é isso? Aceite aí essa dica toda especial que a gente passa diariamente aqui no programa Exija Seus Direitos. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção, uma informação aqui. No nosso quadro muito sério que defende o consumidor. Nós vamos contar agora uma história de um cidadão que com muito esforço, com muito trabalho, né? Levando a vida de moto, taxista, pegando sol, chuva, consegue fazer a sua economia, vai até uma loja e compra um produto. Um guarda-roupa. A garantia desse produto, segundo as informações, é de seis meses que foi passado para ele. Só que em menos de trinta dias o produto começou a apresentar defeito. As portas começaram a ranger, as gavetas já não estavam mais conseguindo abrir e fechar. E ele tentou fazer o quê? Um acordo de uma forma amigável. Foi até a loja, informou o problema. E é claro que a loja prontamente disse, não vamos resolver. Mas é rapidinho para resolver. E aí se passou uma semana, se passou duas, se passou trinta dias. E já chegando no segundo mês, nada foi resolvido. Há pessoas que precisam entender também que esse programa já está no ar há 21 anos. Então nós temos aí pessoas esclarecidas que conhecem os seus direitos. Esse cidadão não contou a conversa. Veio até o programa Exigir Seus Direitos. Os detalhes na matéria. O Exigir Seus Direitos veio até o bairro Cidade de Deus, localizado na zona norte de Manaus, para mais uma missão em defesa do consumidor. Está aqui ao meu lado o autônomo Edmar Albuquerque. Acontece que no mês de outubro de 2016, ele foi até uma determinada loja aqui na cidade de Manaus e comprou um roupeiro C-Sportes, valor R$ 1.050,00. Tempos depois, apresentou defeito. Como é que tudo isso aconteceu, Edmar? Logo no primeiro mês que eu paguei ele, deu problema na gaveta, né? E daí eu não corri atrás. E depois, no segundo mês, já começou a apresentar problema nas portas, entendeu? E quando foi agora em janeiro, fui atrás dos meus direitos, né, lá, conversar com ele lá. E eles disseram que ia entrar em contato com a assistência. Só que aí mandaram fax e desde lá até agora não resolveram nada. Bem, acontece que, segundo informações aqui do Edmar, no momento que ele realizou a compra na loja, ele ouviu do vendedor que o roupeiro tem a garantia de seis meses, é isso? Isso, seis meses. Seis meses, só que aí já tá com quatro meses e já vai vencer e até agora não... Vai cair no chão e não vai resolver nada, sim. Agora, Edmar, você contava pra gente também que apresentou defeito pouco mais de um mês de uso, foi isso? Foi, foi pouco mais de um mês de uso. Aí você já imediatamente entrou em contato com a empresa? Com certeza, entrei em contato. É como eu estou falando, até agora não resolveram nada. Mas eles falaram pra você que iriam enviar um profissional, um técnico pra verificar em loco a situação? Foi isso? Não, eles falaram pra mim que eu ia ligar lá pra assistência, mandar um fax pra poder... Lá o pessoal da assistência, né? Mandar um rapaz pra observar aqui. Só que aí, como até agora não apareceu ninguém e ela me retornou ligando, perguntou se é Edmar. E aí, apareceu alguém que disse pra ela que não. Já me ligaram mais quatro vezes. Isso, há cerca de uma semana atrás, mais ou menos... É, uma semana atrás. A pessoa da loja profissional, lá o vendedor, entrou em contato com você, indagando se teria aparecido algum técnico aqui na sua casa, foi isso? Foi, ela perguntou, mas até agora não apareceu. Aí eu peguei e disse pra ela que eu ia procurar meus direitos. Ela disse, então, tudo bem, você procura seus direitos e nos informa, entendeu? Quando eu for procurar os direitos. Então, tem que informar eles daqui a uns dias. O consumidor investe um valor em dinheiro na compra de um bem e acaba caindo numa situação como essa. É, isso aí, no caso, como se diz, né? Nós, como trabalhadores, damos duro, né? Pra conseguir as coisas. Aí você vê, pagar mil e cinquenta reais, assim, do nada, com quatro meses o bicho já tá caindo, aí não tem condições, né? A gente tem que dar valor no nosso suor, entendeu? Então, eu creio que, eu creio da forma, procurando saber, pra ver se eu procuro dar um motivo de resolver esse problema aí do guarda-roupa. Porque não é fácil, não. Ainda mais a situação que nós estamos vivendo. Então, justamente, procuro vocês pra gente resolver esse problema aí. Bem, situação complicada. O Edmar Alburquerque está aqui se sentindo prejudicado, está no prejuízo até agora, porque fez um investimento na aquisição desse roupeiro. E, a partir de agora, o programa exige os seus direitos, vai entrar em ação. Nós vamos tentar, em contato com a empresa, onde ele comprou o roupeiro, pra saber o que aconteceu, pra que os técnicos não viessem até a casa dele. Vamos ligar pra lá. Eu estou de volta à casa do Edmar, desta vez com uma boa notícia. E você já sabe que missão dada, é missão cumprida. E, graças a Deus, após a intervenção do exige a seus direitos, o caso dele foi resolvido, né, Edmar? É, com certeza, né. Como tem falado, né, não tem mais aquele produto, né. Foi caso a loja selecionou, devolveu o nosso dinheiro. E conseguimos comprar outro produto, outro guarda-roupa. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Só pra gente entender, Edmar, o modelo do guarda-roupa que você tinha aqui na sua casa, que você havia comprado na empresa, na loja, não tinha mais. Foi por isso que a empresa foi obrigada a devolver o seu dinheiro, foi isso? É, com certeza. Porque não tinha mais, no caso, na assistência, né, mais como ter, como se diz, produção dele mais, né. Já tinha acabado a produção dele e não tinha como selecionar outro tipo de produto pra guarda-roupa. Então, o que que a loja fez? Devolveu o dinheiro, que era mil e quarenta e nove reais, e já comprei até outro guarda-roupa agora. Porque se não fosse esse programa aí, se fosse nós mesmos resolver, não conseguia. Então, eu só agradeço mesmo a vocês agora. Agora, Edmar, a importância do programa exige a seus direitos na resolução do teu caso, inclusive, não é a primeira vez que você nos procura, né? Não, não, não. Já é a segunda vez que a gente procura vocês e tem selecionado já os nossos problemas, graças a Deus, né. Por isso mesmo que a gente está agora correndo mais uma vez, a gente correu atrás de vocês, mas veio mais um problema selecionado, resolvido. Valeu a pena, estou satisfeito? Valeu a pena, estou satisfeito. Obrigado, então, Edmar, pela confiança. Portanto, é mais um caso resolvido aqui no programa Exige a Seus Direitos. Caso Resolvido Muito bem, obrigado, Oliver. E, antes de tudo, eu quero agradecer a esse cidadão que eu falei antes de chamarmos aqui a matéria. A profissão dele, sabe, não ganha dinheiro fácil, é moto ou taxista. Você sabe que em Manaus ou é sol com muita chuva ou é chuva com muito sol. Então, o cidadão precisa trabalhar. Então, com muito sacrifício, com muita economia, ele compra um produto, acreditando que aquele produto venha facilitar a sua vida na sua casa. E aí, existe o prazo de seis meses, você viu, que eu acho que talvez seja até por isso que pararam de fabricar o produto, porque ele não tinha qualidade. Em um, passando um mês, um pouquinho mais de um mês, o produto deu esse problema todo e precisou de mais dois meses para resolver o problema. E só foi resolvido porque este cidadão, acreditando no programa, veio aqui pedir ajuda. Você imagina quantas e quantas pessoas têm esse mesmo problema. Tem gente aí que está há quatro, cinco, seis meses, oito meses e não tem o problema resolvido porque a empresa a qual deveria prestar um serviço de qualidade se nega a resolver. Mas aqui não tem esse negócio não. Eu falo que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você tem a obrigação de resolver o problema, nós vamos fazer com que você resolva o problema. Esse é o papel fundamental da emissora mais popular desse estado, que é a Bande Amazonas. E diariamente nós estamos aqui para isso, para exigir os direitos do povo, os direitos do cidadão. Eu sempre digo isso, quem não luta por seus direitos, não merece os direitos que têm. Lute pelos seus. E se precisar de ajuda, conte com a gente. Olha, nós estamos aqui, você sabe que nós estamos com o nosso Bande Folia, né? A Bande Folia, olha aí, já está ali, olha quem está ali com a gente, a NET, Bande Paco, a nossa querida deputada. Olha, Conceição, está todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, você sabe que sexta-feira, com licença, o meu grande diretor-geral Massara, vou tirar a gravata. Isso mesmo. Porque eu vou também entrar de ponto, vou entrar na folia, vou entrar também na diversão. Tem que entrar na Bande Folia, hein, Marcos? É isso, minha querida. Ok, que coisa boa poder estar compartilhando com você esse momento. E Marcos, tira a gravata, vem pra cá. Daqui a pouco tem Bande Folia, câmera 13, você está vendo aqui, não é? A gente transformou já o nosso estúdio no Bande Folia, porque Bande Folia, daqui a pouco, inclusive, Natan vai estar conosco. Ô, Natan, vem trabalhar logo. É, Natan. E olha, Natan já está querendo saber de pular carnaval, Conceição. Vai falar aqui com a gente. Nós temos muitas atrações entre elas aqui, a Banda Impacto, nossa. Banda Impacto, Banda de Ideadores, está por aqui, Jora e Carvalho. Vocês que vão dançar, né? Sim, sim, sim. Eu vou dançar. Vou, vou, vou. Claro que eu vou. Olha, só lembrando, gente, que a Bande preparou tudo pra você. Hoje, daqui a pouquinho, o Câmera 13 já recebe aqui no palco o nosso Bande Folia. Segunda e terça-feira, queridíssimo Natan vai comandar esse embalo aqui no nosso programa, aqui na nossa Bande. Lembrando o interior do Amazonas, que vai acompanhar tudo. E daqui a pouco, em Banda Impacto, ao vivo na Bande, já esquentando esse carnaval. E a gente vai receber também a Jôsse Carvalho. Ai, que coisa boa. Vai valer a pena, não vai não? Hoje está massa. Hoje está muito lindo. Muito bacana. Conceição, nós vamos voltar pro Marcos, mas eu quero ver o Marcos dançando, viu, Marcos? É isso, Marcos. Dança aí. Arerê. Vai, Marcos. É um passo cada vez, né, minhas queridas? Um passo cada vez. Eu já tirei a gravata, já estou entrando no clima. Mas olha, um beijo muito especial pra vocês, viu? Socorro. O povo pede socorro. Um beijo pra você, socorro. A nossa querida Conceição. A NET, toda a trupe aí, a equipe da Banda Impacto, inclusive pelos interiores do Estado também. Quando eu estou apresentando o evento, a gente sempre se esbarra. É uma banda de belíssima qualidade, a Josi, que daqui a pouquinho vai estar por aí também. Um beijo também, um abraço, meu grande amigo, o Showman também, a toda moçada desse carnaval. Olha, gente, fiquem todos com Deus. Passem aí esse feriado com muita alegria, se divirta, mas com muita responsabilidade. E tudo que é notícia, tudo que é folia, você confere no nosso Band Folia nesse fim de semana. O Exija Seus Direitos retorna na quarta-feira. Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá. Aê!